Vamos avançar então com a análise de mercado e damos as boas-vindas ao Hugo Ramos Ora viva, Hugo! Também já fui vítima daquilo que nós estamos a sofrer agora já esteve-nos a dar umas dicas Boa noite, pessoal Eu estava-vos a ouvir no backstage e o Paulo estava a dizer que está a demorar muito mais do que quando foi comigo comigo foi dois ou três dias até devolverem o canal Mas isso se calhar é para vocês falarem português porque eles assim têm que ir arranjar um gajo qualquer um tuga, qualquer imigrante lá nos Estados Unidos para ir ver os vídeos É pá, não, 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 por acaso fiz inglês Por acaso tudo o site estava em português Não, mas eu estou a falar da revisão do vídeo Não, eu estou a falar da revisão do vídeo porque eles agora vão ter que rever os vídeos manualmente e vão ter que arranjar um tuga qualquer lá nos Estados Unidos para ir ver os vídeos, é mais difícil E mesmo assim não deve perseguir o João Não, mas eu já agora Tem que arranjar mesmo alguém do Norte daqui A região brasileira não consegue entender o João Não, mas já agora eu partilho um bocadinho a minha experiência Eu há uns meses atrás também fui banido do YouTube Aliás, eu já fui banido em quase todo lado É por tua causa, mano Eles vêm a tua cara e eles vão Mais recentemente tenho sido banido no Twitter mas fui banido uma vez no YouTube também Há uns meses atrás ainda estava a começar o canal tinha para aí dois meses ou três e fui banido a meio de um stream até estava a fazer um live stream ao fim de dez minutos baniram-me, continuei a falar sozinho nem sabia que já ninguém estava a ver mas pronto só passado uns minutos é que me apercebi quando comecei a receber uma data de e-mails no telemóvel fui ver o que é que estava a passar e realmente diziam que tinha sido banido e portanto parei o stream mas logo nesse dia como muitos dos followers que eu tinha no Twitter também são os followers do canal eu pus uma mensagem no Twitter por indicação do Tom Veis curiosamente porque ele também já foi banido e depois explicou-me o que é que eu tinha que fazer era pôr um tweet no Twitter com o time YouTube referenciado e depois dizer ao pessoal para fazer imenso barulho nesse tweet e eles logo no próprio Twitter responderam passado uns minutos disseram para ir fazer o appeal que eles iam logo tomar conta da situação e ver o que é que estava a passar e devolveram-me o canal ao fim de dois ou três dias eu fui banido num sábado a meio daquele live stream que eu faço aos sábados e o canal estava de volta na segunda-feira portanto segunda-feira à noite o que é que foi ou terça já não me lembro o que se passou é que eles nunca dizem qual é o motivo portanto o pessoal está aí a querer saber porque é que foi banido mas eles nunca dizem qual foi o motivo o que às vezes acontece é eles devolvem o canal ou não devolvem agora dizer porque é que foi banido inicialmente eles nunca vão dizer porque isso faz parte da própria política da empresa não revelar quais são os motivos claro que a gente já sabe que muitas das vezes é aquele bot automático que está à procura de coisas e por engano bane um canal qualquer como fizeram com o Pompoliano não é? mas pronto quis só partilhar a minha experiência para o pessoal também ter um bocado a noção que às vezes demora dois dias ou três outras vezes pode demorar mais depende das revisões manuais porque eles vão ter que a partir do momento que o canal é banido eles vão ter que fazer uma revisão manual e vão ter que ver os vídeos e não sei o que isso pode demorar imenso tempo portanto é tudo uma questão de tempo agora e esperarem um bocadinho vamos ver vamos ver o que é que acontece mas pá eu já dei o meu apoio no Twitter já chamei o pessoal já fiz aquilo que posso também mas pronto o Goku e o Faísca também agradeço a comunidade que nos tem nos tem apoiado o Goku e o Faísca também também têm estado a puxar o pessoal para para dar uma ajuda lá no Twitter para fazer barulho é pá agora é esperar um bocadinho e espero sinceramente que vocês recuperem o canal como é óbvio porque é assim se os talibãs podem ter canais no YouTube e não são banidos é pá eu acho que o Art4Café não é mais não é mais perigoso não é mais perigoso que os talibãs portanto se nós não fazemos mal a uma mosca enfim mas pronto é isso bom então vá vamos lá análise de mercado então bora vamos ver o que é que temos para aqui foi uma semana de all time high é verdade super especial e de correção tem sido tem sido uma semana cheia de emoções é verdade de alto e baixo já agora foi uma semana ótima para mim também aproveito para dizer que ontem fiz um live stream super fantástico quem gosta mesmo de quem gosta mesmo de é pá de análise técnica ontem tive a sorte de finalmente conseguir ter o Fiboswani no meu no meu live stream foi fantástico que o gajo é um poço de conhecimento bate-me aos pontos eu tenho que dar o respeito que ele merece obviamente ele sabe muito mais disto do que eu e tive uma sorte incrível dele ter aceito o convite e ter entrado na live de ontem por isso quem gosta mesmo de análise técnica feita por um profissional com muito mais anos do que eu de experiência do que isto e eu tenho que reconhecer e de quem é considerado o melhor analista Fibonacci que existe em termos de gráficos é pá vejam o vídeo de ontem foi espantado foi espetacular e o pessoal adorou pronto era só era só era só para dizer isso mas pronto gostei bastante de ter o gajo lá e ele é super simpático foi foi espetacular em ter aceito o convite agora o que é que temos aqui em termos de mercados vamos lá ver é pá finalmente a Bitcoin está verde há bocado estava vermelha até dizer chega estamos em live animou-se animou-se vou só fazer aqui um refresh já fiz o refresh isto é mais ou menos uma perspectiva geral do que é que se está a passar eu gosto de sempre agora ultimamente tenho começado sempre por aqui mostrar mais ou menos como é que estão as coisas em termos de olha antes de começar tens uma pergunta diz diz Goku cripto cripto airdrops não estou brincando Hugo podes explicar a iniciantes aquela bela do 8k para uns dias como é que aquilo foi possível é pá aquilo basicamente é um price squeeze ou seja é um price action squeeze eu ia passar para lá daqui a pouco mas posso antes de começar por aqui posso já dar aqui um saltinho ao gráfico e mostrar é assim eu estou aqui na eu não sei bem qual é a vela que ele está a falar será a vela do all time high é isso? não 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 aquele crash que houve na Binance está a falar do crash da Binance não aquilo é esquema aquilo é esquema aquilo é esquema eu pensava que ele estava a falar aqui desta vela muito grande que fez o all time high mas não esta também não tem 8k é verdade imagino que seja essa não aquilo é esquema aquilo é esquema da Binance a Binance está com problemas não sei se vocês sabem mas a Binance está com imensos problemas e já foi ultrapassada em termos de volume de futuros até já foi ultrapassada pela GME portanto a Binance está com problemas de aceitação em alguns países por causa da regulamentação e não sei o que e pá e aquilo foi um esquema qualquer alguma baleia que fez uma venda daquelas para lixar os futuros e para fazer pronto para fazer dinheiro basicamente é o que eles fazem as baleias quando têm muito dinheiro podem fazer ainda mais dinheiro com esse muito dinheiro o que fazem é um é um short squeeze ok e vendem imenso no spot market mas antes de venderem imenso seus bitcoins no spot market fazem um short ok e como o pessoal estava todo longo por causa do all time high aquilo foi uma jogada de um gajo que foi muito inteligente foi estava tudo longo é pá se eu vender aqui se eu vender aqui 100 ou 200 milhões de bitcoin no spot market isto vai por aí abaixo e eu vou limpar estes longos todos e vou fazer é um short estás a ver e portanto ele fartou-se de encher de certeza com aquilo é basicamente aquela eu não chamo manipulação eu não chamo manipulação a isto porquê? porque é pá isto não é manipulação tomar é eu ter o dinheiro dele para fazer a mesma coisa percebes? portanto manipulação é diferente eu manipulação chamo jogadas de bastidores e coisas por trás da cortina e põe-lhe fora é pá isto é um gajo que tem muito dinheiro e pronto é um gajo que tem muito dinheiro e decidiu fazer mais dinheiro ainda basicamente é isso não estava aqui a dizer só uma correção o S não é futuros o? que não é futuros não eu sei eu sei eu sei que aquela vela foi no spot acabou foi no spot exato pronto aquela vela foi no spot mas eu vou explicar outra vez que já não perceberam o que o gajo com muito dinheiro faz é ele nos futuros faz um leverage ele faz um short para ir com 100 vezes ok muita grande e depois logo a seguir vai ao spot vai ao spot e vende 200 ou 300 ou 500 milhões em spot ora o que é que acontece o mercado vai por aí abaixo lixa as longos todas as longos que estão nos futuros e ele fica com o short a ganhar imenso dinheiro basicamente é isso ou seja ele faz mais dinheiro ele faz mais dinheiro nos futuros com o short do que possa ter perdido no spot perdido no spot exatamente é isso pronto basicamente é o que faz aquele tipo de é o que faz aquele tipo de velas que vai até aos 8 capas pronto obviamente que aquilo depois disputou uma série de triggers em cadeia não é começou tudo a perder começou tudo a ser liquidado obviamente que ele não foi vender no spot aos 8 capas ele vendeu ele começou a vender mas começou a vender lá em cima só que depois aquilo começa a fazer liquidações por aí a fora nos futuros depois afeta o spot porque o pessoal fica com medo e começa tudo a vender pronto e faz uma reação em cadeia digamos assim é isso mesmo basicamente é isso que eu acredito é isso que eu acredito que aconteceu só há outra hipótese que é se não foi isto que eu acabei de explicar então foi falcatrua da Binance para ajudar algum amigo que eu não quero acreditar que eles tenham feito isso pronto agora continuando espero que o Goku tenha ficado escorcido ficou ficou já agradeceu aqui no chat agora continuando aqui para o mercado portanto aqui a visão geral do mercado em números temos a Bitcoin neste momento praticamente em 61 mil tem-se aguentado bastante bem no suporte que eu disse quando estávamos a fazer o all time high aliás eu estava a fazer o live stream quando o all time high aconteceu e eu estava a dizer pessoal não fiquem muito excitados porque a gente ainda pode ir novamente aos 59 60 quem sabe deixar uma vela uma shadow uma week para baixo até aos 58 por aí fora portanto tenham cuidado porque isto está-se a compor aqui um squeeze e é provável que se faça aqui uma correção eu disse isto durante o all time high e aconteceu mas felizmente que foi mais ou menos até um bocadinho acima do que eu tinha previsto eu tinha falado em 59 fomos aos 60 e 300 acho eu ou 60 e qualquer coisa portanto neste momento estamos em 61 mil está bom está-se a aguentar o suporte que eu tinha previsto agora vamos ver como é que isto continua o price squeeze já acabou vamos ver se conseguimos recuperar neste momento em termos de volume nas últimas 24 horas isto é spot market a bitcoin transacionou ou fast trade houve trade no mundo inteiro nas últimas 24 horas de 15.4 bilhões de dólares o segundo lugar aqui o etéreo ficou pelos 6 portanto a bitcoin está com 3 vezes mais trading nas últimas 24 horas e estes malucos aqui do número 3 parece que disparou por aí acima também ninguém sabe porquê mas pronto ok o etéreo finalmente chegou novamente aos all time highs de abril que tinha já estado nos 4 mil e qualquer coisa e a bitcoin neste momento está-se a aguentar no suporte o que é bastante bom e o que tem feito basicamente as outras moedas subiram um bocado porque a bitcoin corrigiu e agora está no suporte e toda a gente sabe quando a bitcoin corrige e depois fica a fazer acumulação as outras sobem sempre um bocadinho mais o etéreo subiu 3% e a bitcoin está neste momento com 0.4% de subida nas últimas 24 horas portanto basicamente é este o overlook aqui do mercado agora vamos passar para os gráficos que eu deixei aqui ok já agora que estamos neste gráfico que eu mostrei há bocado esta cor que vocês veem aqui esta cor assim púrpura mais ou menos eu não sei muito bem o nome disto mas deve ser púrpura esta cor indica um price action squeeze ou seja na altura que estávamos a fazer o all time high a bitcoin estava basicamente a ser squeezed por todo o lado ou seja havia imensos bulls e imensos bears aqui à porrada uns com os outros e foi nesse momento que eu disse ao pessoal atenção que estamos num price action squeeze e apesar de termos feito um novo all time high podemos corrigir novamente e fazer aqui ir até aos 59 ou até aos 60 e basicamente foi o portanto o valor dos 59 eu fui pescar aqui à parte de baixo do trend channel que é este zigzag verde que eu posso aumentar um bocadinho para vocês verem melhor se calhar assim pronto esta linha verde em zigzag aqui é o bottom do trend channel e foi basicamente onde ela foi reparem como a perfeição em que isto foi o trend channel aqui e aqui a bitcoin corrige e vai precisamente à parte de baixo do trend channel para fazer novamente um saltinho para cima e continuar a acumulação portanto foi basicamente aqui que eu fui buscar os valores dos targets que eu tinha para esta correção à volta dos 59 60 e não só também fui a esta linha laranja atrasojado que aqui está que corresponde ao breakout do third range boundary que aconteceu em abril antes do all time high e portanto houve aqui também nesta zona um breakout e tornou-se esta resistência em suporte e portanto juntou-se o suporte desta linha laranja que vem desde abril com o bottom do trend channel e portanto a minha primeira previsão o meu primeiro target para uma correção seria precisamente os 59 mas vamos vamos aqui voltar ao início eu só aproveitei para dar esta explicação porque pensava que era este gráfico que o Goku estava a falar vamos aqui começar pelo início e vamos ao cup and handle no total market cap que neste momento como vocês já sabem eu já tinha referido a esta cup and handle com um target de 3.65 trilhões como sendo um dos primeiros targets a atingir antes de uma possível correção maiorzita ok neste momento nós temos um bear signal aqui em cima que é o triângulo vermelho no entanto apesar de termos este bear signal aqui em cima ela continua a lutar portanto todas as moedas juntas que é isso que é o total market cap continuam a chamar imensa gente ou seja está a entrar dinheiro no mercado e a luta por esta posição continua bastante ativa portanto temos aqui uma vela verde hoje porque isto é uma isto é um gráfico diário portanto com velas diárias e apesar de termos tido esta pequena correção já estamos novamente a subir um bocado estamos neste momento nos 2.55 trilhões e apesar do bear signal este bear signal normalmente obriga o gráfico a vir até ao bottom do trend channel que foi o que aconteceu na bitcoin como vocês viram no outro gráfico mas aqui está-se a verificar uma força enorme da parte dos bulls e os bulls neste caso são todos os bulls porque são todas as moedas em conjunto portanto está-se a verificar aqui uma grande força e estamos a evitar uma queda maior até ao bottom do trend channel que seria à volta dos 2 trilhões 1.95 mais ou menos nessa onda o que eu não esperava que tivesse a acontecer porque eu sinceramente com esta correção que tem estado a ver eu esperava que já tivéssemos caído um bocado mais aqui no total market cap mas pelos vistos estamos a aguentar bastante bem portanto o momentum está novamente a subir aqui em baixo o que também é muito bom sinal apesar de eu ter um exit signal a dizer que era a altura de sair do mercado porque provavelmente ia haver uma correção grande os bears pararam de fazer pressão aqui atrás e os bulls continuaram como vocês veem os bulls têm continuado até agora os bears pararam aqui atrás e neste momento esta linha laranja que estão aqui a ver que vinha a descer que é o momentum já neutralizou e já começou a subir um bocadinho portanto isto dá-me indicações tudo isto dá-me indicações que neste momento o mercado está extremamente bullish apesar das movimentações dos preços não estarem a demonstrar isso portanto isto leva-me a acreditar que há aqui uma divergência bullish em termos de price action e de basicamente osciladores portanto os indicadores que eu tenho ou seja há bastante mal está aqui nas sidelines a entrar e a pôr dinheiro mas com muita pressão de venda também por parte dos bears que estão a tentar livrar-se de algumas coins portanto é esta a ideia que eu faço neste momento da visão global do mercado em termos de market cap total e estar-se a aguentar aqui em cima é muito bom sinal muito bom sinal não termos já vindo cá para baixo outra vez fazer um retest destes níveis e portanto em termos do mercado global eu acho que estamos com uma visão bastante bullish da coisa aqui na dominância a dominância está a corrigir um bocadinho como eu tinha dito da última vez já fizemos o double bottom e começamos a subir já fomos até aos 48 quase 48 47 qualquer coisa deixa-me ver aqui em cima da vela mesmo agora o high foi 47.72 portanto tivemos quase uns 48% dominância da bitcoin depois do double bottom cá em baixo e do bull signal que é este triângulo azul que está aqui em baixo e o momentum não sei se vocês estão a reparar mas o momentum neste momento está mesmo aqui nas últimas nas últimas nas últimas ou seja em termos de sine wave estamos a começar a subir e em termos de momentum não podemos descer mais portanto eu diria que esta pequena correção que houve hoje isto vai voltar a subir e vamos continuar até pelo menos aos 50 52% nesse momento quando estivermos mais ou menos em 52% vamos encontrar não só a linha dos 50% do contexto que são estas barras cinzentas o contexto da resistência e do suporte mas ao mesmo tempo também vamos encontrar o topo do 30 channel ou seja está-se tudo a compor para que a bitcoin quando chegar mais ou menos aqui aos 50 51 ou 52% encontrar uma forte resistência que não só vai ser o topo do 30 channel com uma linha dos 50% do contexto e também esta linha de resistência aqui que foi suporte anteriormente mais ou menos ao mesmo nível dos 52% portanto eu diria que a dominância da bitcoin vai continuar a subir depois desta pequena correção e muito provavelmente vamos ter dificuldades em ultrapassar os 50% e nessa altura será o momento de fazer uma reavaliação deste gráfico e tentar perceber o que é que vai acontecer depois mas neste momento eu continuo a dizer que a bitcoin muito provavelmente vai até aos 50% novamente e depois logo se vê quando encontrar aqui as resistências o que é que vai acontecer quando o momentum começar a subir e começar a ir por aí acima eu acho que vai dar um impulso bastante bom para ultrapassar a linha dos 50% e depois logo se vê onde é que está o momentum se está a meio do caminho poderemos continuar a forçar a resistência se o momentum já estiver cá em cima muito provavelmente poderá haver novamente outra correção aqui na dominância agora indo para o gráfico em concreto da bitcoin temos aqui uma situação bastante boa desculpem temos aqui uma situação bastante boa no gráfico mensal não sei se já falei nisto no ar de fora café ou não mas na semana passada não sei se falei só no sim foi na semana passada ah ok pronto continuamos portanto com o gráfico mensal acima do último feixe mensal o último feixe mensal foi basicamente a abertura desta vela vermelha nos opening 58.787 portanto estamos acima disso neste momento se o mês de outubro fechasse tínhamos o maior feixe mensal de sempre e temos continuamos com a estrela verde que significa buy signal e continuamos a ter apenas um 2 verde no mensal o que significa que temos continuação para cima portanto vamos ver se isto se verifica ou não em termos mensais pode haver grandes oscilações durante um mês numa vela mensal mas o que interessa é o feixe e o feixe falta uma semana e qualquer coisa portanto vamos ver como é que isto acaba se acabarmos acima da linha laranja e acima do da abertura aqui desta vela vermelha que foi o maior feixe mensal de sempre é muito bom é sinal positivo as moving averages continuam a subir como as malucas continuam todas por ordem portanto aqui nem temos a púrpura porque não existe a mensal com 200 temos só dos 100 e dos 50 e dos 20 e estão todas ordenadas no RSI estamos a sair de uma fase neutra para começar a subir novamente o RSI já está a entrar em overbought portanto está a ficar um bocadinho esticado demais o MACD também está a inverter a tendência que tinha demonstrado no mensal vir a descer estas barras todas já está neste momento com uma barra verde escura a subir novamente portanto o MACD mensal também está positivo está bullish e temos a linha azul a distanciar-se da linha laranja já praticamente a chegar a uns níveis um bocadinho elevados mas esta acumulação que estamos a fazer agora é capaz de abrandar isto um bocadinho e talvez tenhamos mais tempo ainda para continuar a subir portanto veem que aqui ela teve quase paralela e depois começou a distanciar-se isto é momentum bullish obviamente portanto em termos mensais estamos estamos bem em termos de gráfico mensal agora aqui no semanal aqui no semanal temos uma vela que eu não gosto portanto o gráfico semanal era sempre aquele gráfico que eu gostava sempre neste momento eu não gosto desta estrutura e já só faltam deixa-me ver aqui faltam um dia e três horas para fechar esta vela e portanto basicamente temos pouco mais de um dia para esta vela inverter um bocadinho eu não gosto desta configuração porque isto é uma vela doji em estilo shooting star e portanto é bearish se fecharmos assim é mau sinal eu não gosto é sinal que a próxima vela poderá continuar a descida e eu preferia que esta vela fechasse não só a verde como um bocadinho mais acima do que o feixe da anterior apesar de continuar a ser um doji já era um doji um bocadinho menos doji porque era um bocadinho mais comprido o corpo da vela e tinha aqui uma indicação mais bullish se fechasse no verde apesar disso o MRI indicator diz-me que estamos aqui num 3 verde e portanto há mais espaço para continuação para cima até ao 9 vamos ver se isso verifica ou não visto que no Elliot Waves estamos numa onda 3 e portanto a onda 3 tem que ser maior que a 1 que foi esta aqui isto foi a onda 1 isto foi a onda corretiva 2 e agora estamos na 3 e portanto a 3 tem que ser mais estendida do que a 1 e é o que diz a teoria Elliot Waves e portanto eu continuo à espera que este 3 verde no MRI nos dê mais espaço para continuarmos a subir no mensal apesar de eu não gostar muito desta vela vamos ver como é que isto acaba em termos de moving averages já está tudo ordenado continua tudo ordenado nem sequer chegamos a cruzar o que é muito bom sinal aqui chegamos a estar paralelos mas a dos 20 períodos continua a subir mais do que a dos 50 portanto neste momento também está bullish mais sinais bullish é o RSI que continua a subir apesar de ter feito agora aqui por causa desta correçãozita fez aqui uma linha neutra basicamente sideways aí para o lado mas continuamos acima da trendline o MACD no semanal está extremamente boa isto também portanto chegamos a estar quase a cruzar para baixo da linha laranja mas neste momento o MACD já começou a subir a linha azul já está com mais força do que a laranja e as barras continuam também a subir portanto neste momento todos os sinais são positivos tirando esta vela que eu não gosto no gráfico semanal é mesmo esta vela é a única coisa que eu não gosto é termos chegado aqui à linha de resistência do MRI que são estes pontinhos vermelhos e ter sido rejeitado o price action no all time high dos 67 mil e poderíamos ter voltado para baixo mas não ficar vermelho a vela neste momento está vermelha vamos ver se conseguimos fechá-la no verde daqui a um dia e poucas horas portanto isto é a visão semanal da coisa está visto não há muito mais a dizer aqui tenho aqui um terceiro oscilador que eu ainda não informei muito das pessoas sobre o que é que se passa mas ainda estou em avaliação estou a ver se isto realmente corresponde à minha expectativa portanto na altura que isto estiver bem estudado este oscilador aqui depois logo explico melhor o que é que se passa agora aqui no diário mais rapidamente e aqui sim consegue-se ver a linha do suporte que eu falei esta linha do highest weekly close que é a linha laranja tracejado aguentou perfeitamente aqui o preço portanto aqui no gráfico diário eu gosto mais deste price action neste momento que nós temos do que no semanal porque o semanal tem aquela vela horrível que eu detesto sempre um doge vermelho no fim de uma subida é praticamente dizer quase meio caminho andado que vamos continuar a descer mas aqui no gráfico diário temos aqui uma situação interessante é que nós há uns dias atrás tivemos um MRI top que é esta seta vermelha e o MRI top normalmente diz que ou fazemos uma correção ou fazemos inversão do trend ou seja começamos uma contagem vermelha até 9 ou fazemos 1 to 4 candle correction que é a tal correção de uma até ou de uma ou mais até 4 velas e que depois poderemos continuar para fazer novamente o trend que é o que está a acontecer neste momento portanto tivemos este MRI top aqui não foi respeitado houve mais uma vela acima portanto a Bitcoin continua a subir até o novo time high dos 67 no entanto começamos a fazer a correção na vela seguinte portanto estamos a fazer a correção aqui com 1 2 3 4 e esta sendo a quarta vela apesar desta série subir conta também como 1 to 4 candle correction porque a correção é toda ela feita a partir daqui portanto 1, 2, 3, 4 temos 4 velas e já estamos na quarta vela a fazer a inversão assim que tocamos na linha do highest weekly close que é a tal que já vem de abril e que foi resistência e que neste momento é suporte portanto isto é muito bom sinal no gráfico diário estarmos neste momento a fazer suporte neste suporte que já vem desde abril e estarmos a fazer a inversão do preço vamos ver se continuamos com esta vela assim se esta vela fechasse assim já não era nada mal é bastante interessante porque eu gosto desta configuração e provavelmente a partir da 1 da manhã começar uma nova vela diária e continuar a subir seria o melhor cenário possível não só estamos a fazer suporte aqui como já tinha referido há bocado como também no gráfico diário está-se a aproximar aqui a moving average a simple moving average dos 20 períodos que daqui a 2 dias também já está em linha com o suporte que vem desde abril portanto neste momento eu acho que este suporte a cada minuto que passa torna-se mais forte porque a linha já está a subir e amanhã e segunda-feira vai estar praticamente uma em cima da outra e portanto eu acho que aqui vamos fazer um bom suporte e muito provavelmente a maior probabilidade é haver aqui uma reversão do preço e continuação para cima no entanto tudo é possível atenção mas há outro sinal também positivo que é o facto dos 100 períodos já ter ultrapassado dos 200 e neste momento temos no gráfico diário todas as moving averages ordenadas como deve ser que é a do time frame mais pequeno em cima a seguir a dos 50 a seguir a dos 100 e a seguir a dos 200 portanto houve aqui digamos uma golden cross apesar do pessoal já saber que eu não ligo muito às golden crosses nem às death crosses mas no entanto há muita gente que acha isto um sinal positivo e eu só estou a referir porque também pode ser positivo neste aspecto reparem que quando houve aqui o cruzamento também foi quando houve a maior subida até o all time high portanto há aqui uma correspondência apesar de eu não ligar muito às cruzes digamos assim ok gráfico diário outra coisa boa é que já estávamos overbought e com esta pequena correção que fizemos nos últimos 4 dias voltamos ao território normal e agora o RSI está neutro portanto esperamos que possa haver novamente aqui uma continuação para o lado de cima e continuamos acima da trendline o MACD que eu não gosto portanto o MACD no diário está neste momento a cruzar para baixo da linha laranja portanto apesar de no semanal estarmos com o MACD bastante positivo no diário não estamos estamos neste momento aqui a fazer um crossover a linha azul provavelmente vai passar para baixo da laranja se isto não começar a subir na próxima vela diária e as barras já estão praticamente no zero a fazer o flipping para o downside portanto para o lado de baixo o que no MACD eu não gosto muito no diário portanto é a única coisa aqui neste gráfico que eu não gosto no semanal era a vela aquele doji e no diário é o MACD que eu não gosto e portanto há aqui um sinal bearish apesar do resto ser positivo tirando isso nas quatro horas temos aqui a BitMEX funding rate não está assim com grandes coisas está normal não está bastante esticada como teve no dia do all time high vejam aqui no dia do all time high os longos todos e foi isto lá está o que eu estava há bocado a explicar ao Goku foi o facto de haver estes longos todos no sentido do preço ir para cima que o pessoal estava a fazer longos com extrema com muito leverage que muito provavelmente aquele gajo que tinha muito dinheiro para gastar e não lhe apetecia fazer mais nada se não lixar a vida aos outros mandou um short 100 vezes para baixo e depois vendeu para aí meio bilhão e fez o preço descer no spot e fortou-se de encher portanto normalmente o que acontece é isto é quando temos quando temos aqui uma vela ou neste caso faz uma barra na BitMEX a mostrar esta leverage toda para o upside portanto para o lado de cima normalmente há sempre um gajo que tem mais dinheiro que os outros que os lixa e depois faz um short e vende no spot que é para lixar a malta toda basicamente foi isso deu oportunidade a outros entrarem também pois mas deve ter lixado muitos longos de certeza absoluta com muita gente que foi liquidada há histórias do pessoal que comprou a 8k ou isso ou também pode ter sido pode ter sido daquela segunda situação que eu disse que a BitMEX lá o Chinoka se calhar queria ajudar um amigo que tinha alguma ordem de compra aos 10 mil ou aos 8 mil então também pode ser eu eu não quero acreditar muito nisso eu quero acreditar que a Binance ainda é minimamente legítima mas pelas últimas coisas que eles têm andado a fazer eu já tirei de lá tudo o que tinha pronto isto é só mas isto sou eu cada um faz o que quer eu tinha lá a Bitcoin já a tirei toda portanto olha eu estou estou a chegar um bocado atrasado desculpa olha o Nelson está tudo bem olha o Nelson a cara dele está top está top não mas olha pá eu estive a ver aquilo acontece na Binance US estamos a falar de um volume naquela candle em particular de um volume de 500 moedas vá números redondos 30 e tal milhões de dólares números redondos também que não são porque aquilo aquilo come uma série de targets mas vamos partir do pressuposto que o máximo poderiam ser 33 milhões de dólares aquilo acontece exclusivamente naquela exchange aquilo não afeta o mercado como um todo afeta um bocadinho afeta um bocadinho Nelson porque não sei se tu sabes mas as exchanges têm todas um acordo que partilham em tempo real partilham os preços que estão a praticar para uma determinada moeda para não haver grandes diferenças entre as próprias exchanges é verdade e quando isso acontece quando a Binance faz aquilo obviamente não faz as outras todas irem para os 8 mil mas afeta um bocadinho também portanto elas deixem também um bocado para compensar o Everett afeta até porque os botes de arbitragem procuram tirar partido e mais valia de um exatamente eu já tinha comentado o Mark Price nos futuros normalmente é um cabaz de várias exchanges com diferentes preços sim mas é um cabaz eu já tinha comentado aqui convosco isto sabe que isto pode acontecer por erros por erros casuísticos não é? coisas que acontecem pode ser um glitch acontece pode ser um glitch pode acontecer porque porque a exchange de facto começa a cancelar ordens começa a cancelar ordens e cria ali um gap no order book mas pode acontecer por fenómenos nos mesmos sociais o order book tem pouca pressão em valores altos e muita pressão em valores baixos alguém percebe isso há um bot que detecta isso e liquida aquela malta toda ou em vez de liquidar no sentido do short pode fazer um long porque há ali um gap no sentido do ganho de preço e num minuto detectando essa situação o que o bot faz é detectar que está ali a condição ideal e executa uma ordem isso pode acontecer sem a exchange ter intervido não, exatamente aliás eu não estou aqui a dizer com o inside trading eu não estou aqui a dizer aliás eu disse várias vezes que não queria acreditar que fosse a Binance a fazer aquilo pronto está aqui o João Santos a dizer com toda a razão Binance US tem pouca liquidez mas isto não foi na Binance US mas isto não foi na Binance US foi ah foi na US não foi na Binance US então cada vez acredito mais que foi uma boleia que vendeu 50 milhões no spot para fazer um short pronto porque a falta de liquidez é assim repara eu olho para este gráfico eu olho para aqui e digo assim epá tenho aqui não sei quantos longos olha para isto no dia do all time high os longos subiram assim de uma forma estúpida eu se tivesse 50 milhões eu agarrava nos 50 milhões fazia um short 100 vezes e vendia os 50 milhões no spot e fazia 200 milhões e fazia 200 milhões na boa pronto e até foi mais foi mais foi pior que é a baleia primeiro coloca uma ou seja coloca uma buy order nos 8k e shorta e vai vai recomprar ordens onde ela tinha colocado a ordem dela de compra e outras que é ele deve ter identificado ali um gap ou seja imagina no order book tens muitas ordens próximas do preço médio não é ali próximo dos 66 65 e depois tens ali um gap enorme dos 60 para os 10 em que há ali um volume relativamente interessante mas é menor estás a ver e isso deve ter acontecido numa fração de minutos aliás foi mesmo no minuto e ela executa aquilo é uma como é que dizer houve ali uma conjugação de fatores que acontece uma no milhão e há ali um algoritmo que está permanentemente a monitorizar e executou viu que estava ali essas condições ideais e executou aquela operação que já estava pré-programada para fazer também pode dar-se o caso de insight trading isto é um cancelamento em massa de ordens que foram colocadas pelos utilizadores mas se tivesse sido isso já tínhamos muitas queixas na net de malta a dizer olha a minha ordem foi cancelada e por isto é que isto aconteceu isso já aconteceu no passado já já e depois a malta vai reclamar para a net nós não vimos nada disso vimos de facto ali aquela coisa que aconteceu que já aconteceu por exemplo no passado na Coinbase recordam-se na Coinbase a Coinbase aconteceu chegou a imunizar a Coinbase chegou a imunizar até te posso dizer que um dia que isso foi na Coinbase isso foi precisamente antes de nós passarmos o anterior all time high dos 20k estávamos para aí nos 17 ou 18 e houve um dia que fomos aos 11 foi assim uma coisa brutal olha até que o João Santos é um gajo informado ele está a dizer foram exatamente 2 segundos é o suficiente é o suficiente para a baleia fazer aquilo que eu disse isto são claro são bots que já estão ali à procura dos fatores ideais do mercado se detectam e executam eu não tinha noção é que isto tinha impactado o restante mercado em 2 segundos impacta mas não é muito o preço nas outras não desceu muito mas o preço nas outras não desceu muito porque isto é feito com pesos basta colocares uma ordem de 500 BTCs que o mercado começa a mexer sozinho com os botes começam a estar baralhados foram 470 moedas no total sabe o que é que a conclusão é que se tira daqui também não é só esta mas uma das conclusões ainda estamos demasiado cedo ainda temos players com grande capacidade de fazer estas estas pequenas variações porque depois acabam por se simplificar não é com as com as levas mas ainda temos essa é falta de liquidez é falta de liquidez com a continuidade deste mercado o que vai acontecer é que haverá cada vez mais dispersão de moedas e isto vai ser cada vez mais difícil de se realizar sim é de acontecer mas são situações eu quando vi o alerta também fui a primeira coisa que fui fazer foi logo a Binance US ver onde é que isso tinha acontecido no exato ponto em que isso tinha acontecido porque a mim preocupava mais era o volume e curiosamente se vocês analisarem o volume dessa candle num gráfico de um minuto vão perceber que a maior parte do volume está a concentrar entre os 66 e os 63 ou seja não há ele vai de facto aos 8K mas ele vai aos 8K para buscar meia dúzia de moedas não vai não vai ali buscar a grande concentração de moedas a grande concentração de moedas acontece entre os 66 e os 63 vamos lá ver onde é que isso aconteceu não lhe saiu assim tão barata a operação ou vá não foi assim tão lucrativo mas deve ter ganho bastante deve ter ganho bastante claro ele não faz isso para ter prejuízo onde é que foi onde é que temos ah está aqui deixa cá ver deixa ver se eu consigo apanhar aqui é tens que fazer aí um zoom in a BinanceOS é lá é aí a questão são 460 moedas só se tem erro estamos num gráfico 10 minutos eu queria apanhar é o gráfico de um minuto deixa lá ver se de um minuto é ora 5 minutos cá está 5 minutos e agora um minuto oi um minuto isto é o mesmo não não isto é o minuto agora agora é o minuto não não tinha mas dado que usaste um M grande ah já 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 mas depois tirei onde é que está não me lixes pá então onde é que tu andas ah cá está é a tirar zoom aí é bem foi mesmo foi mesmo dentro da vela de um minuto portanto isto foi isto foi alguns segundos sim corresponde ao que o João Santos está a dizer já tens aí uma tool do lado direito onde consegues ver exatamente o número de moedas dessa foi deixa-me ver onde é que está é do lado direito tens aí uma tool onde consegues visualizar do lado direito onde tens aí os ativos diz mais uma vez não mais uma vez mais uma vez de lá direito não mas ela diz-me aqui ela diz-me aqui não tens aí uma ferramenta naquelas ferramentas tens do lado direito pá sim mas qual é pá qual é pá onde tens os ativos onde tens os ativos tens aí uma opção aí aí mais abaixo deita o window a ponta com o dedo acho que é essa carrega numa qualquer é essa olha foste-se camado foste-se camado clica cliquei cliquei isto dá-me onde é que está onde é que está o número de moedas que foram vendidas onde é que está o volume onde é que está o volume ah o volume se fizesse em cima se fizesse em cima o rato em cima da candle já pus já vai estar o volume ah está aí 493 593 593 pronto agora multiplica isso por 67 milhões ah 67 mil por 60 mil dá uma média deixa cá ver 60 são 30 e tal milhões é por 65 mil porque o preço até estava mais alto mas vezes 593 dá é pá isto dá quase 39 milhões portanto não foi preciso ser uma grande baleia digo-te já para fazer isto yeah yeah não foi ok por acaso nunca usei esta tool nunca tinha usado esta tool não eu tenho para mim essa situação isto é um bot que está permanentemente à procura deste tipo de situações desta conjugação de fatores encontra ali um gap no order book e tumba executa já ok pronto olha fica aí a conhecer mais uma tool do trading view isto tem tanta coisa que eu às vezes também nem já nem sei tudo o que eles têm para aqui ainda bem que descobri esta tool que tu disseste agora obrigado isso basicamente mostra-te os mostra-te os elementos todos dos teus indicadores dos teus que estás a usar detalhados naquela candle e pronto para saberes o volume exato por acaso era uma informação era uma informação bastante útil que nós temos aqui por exemplo eu ponho aqui em cima de uma vela e ele diz-me cá em cima naquela linha onde tem os opens e os closes ele diz-me uma porcentagem de variação mas podia também dizer o volume em moedas é uma coisa que podia estar ali muito mais fácil de aceder mas pronto ok mas está por raro é bom saber ok então deixa-me só terminar aqui rapidamente já não falta muito sim claro pronto olhando para o gráfico das 4 horas basicamente eu continuo a achar que o suporte vai se manter não só pelo diário que já estamos a ter a linha dos 20 a chegar ao nível do suporte que é esta linha tracejado mas também aqui nas 4 horas já temos os 100 períodos a chegar à mesma linha portanto eu acho que vai haver aqui uma acumulação se puderes fazer zoom no gráfico desculpa se puderes fazer zoom ah desculpa te esqueci-me completamente de fazer o full screen obrigado Paulo portanto eu continuo a dizer que aqui vamos continuar porque a linha dos 100 períodos já se está a juntar à linha do suporte que vem desde abril ela tem já tentado várias vezes aqui o suporte mas continua forte hoje eu por acaso vi esta vela acontecer e assim que chegou aqui este nível onde ficou o week voltou para cima rapidamente em poucos minutos voltou cá para cima portanto o suporte aqui está bastante forte nos bulls e eu acredito que nós vamos continuar a fazer aqui alguma consolidação até porque o RSI nas 4 horas já está bastante para baixo já começamos a fazer aqui uma pequena divergência bulls também porque o RSI apesar de ter feito aqui mais ou menos um sideways está a subir um bocadinho se vocês repararem está a subir um bocadinho e o preço estava a descer portanto o preço desceu até aqui e agora é que já está a subir novamente eu acredito que aqui nesta aqui nesta configuração das 4 horas o RSI e o MACD também já está a diminuir a distância entre a linha azul e a laranja eu vou fazer um zoom aqui um bocadinho melhor para vocês verem tanto o RSI está a subir um bocadinho como também o MACD já está com as barras a ficarem vermelho clarinho e a linha azul já está a juntar-se mais à laranja portanto já está a prever aqui uma pequena inversão e neste caso eu acho que muito provavelmente é possível a maior probabilidade neste momento é essa é que nós vamos fazer aqui o suporte e vamos fazer a reversão do preço para cima portanto é essa a minha expectativa e é a que tem maiores probabilidades de acontecer dada a configuração geral do que eu já falei tanto da semanal da diária das 4 horas pronto por aí fora aqui voltando só um bocadinho atrás aquela ao gráfico que eu estava há bocado a mostrar que é o Pro Framework aqui neste gráfico aqui mostra-se bem o tal que eu expliquei ao Goku há bocado também porque é que nós fizemos esta correção valente e acertamos ali porque estávamos em Price Squeeze mas neste momento eu acredito também isto também é 4 horas aqui neste gráfico acredito que vamos continuar a fazer inversão porque este suporte está forte e também temos aqui o sinal azul já aqui no Momentum temos a barra azul a indicar que estamos num período de bullish temos o círculo azul que é a indicação de bullish buy e apesar de não termos muitos bulls ainda aqui nesta zona o Momentum está a subir se vocês virem aqui a linha laranja vinha a descer mas neste momento já estabilizou e já começou a subir portanto era só isto faltava completar há bocado aproveitei para completar agora e podemos seguir em frente ok aqui no dólar boas notícias para mim sempre que vejo uma vela vermelha no dólar é sempre boas notícias estamos a ser rejeitados pela quarta vez que fomos rejeitados aqui no MRI Resistance Line que é esta linha de pontinhos vermelhos que aqui está que corresponde basicamente a um previous swing high que nós tivemos fomos rejeitados uma vez duas vezes três vezes quatro vezes e neste momento o dólar depois de ter sido rejeitado quatro vezes porque é um ganda teimoso já começou finalmente a descer e vou esperar que não faça suporte aqui na linha laranja atracejado porque foi o último high que tivemos antes de antes desta subida tínhamos sido rejeitados aqui portanto a linha verifica-se que é coerente tínhamos sido rejeitados no entanto aqui houve um breakout normalmente os breakouts são sempre velas maiores que as outras porque quando rebentam uma resistência normalmente basta pouca liquidez a seguir para subir bastante mas depois foi parado novamente pela conjugação aqui da linha de resistência do MRI com a linha dos 100 períodos que é a linha vermelha que vem a descer por aqui abaixo portanto eu acredito que o dólar agora aqui faça uma pequena inversão vamos ver se na próxima semana vai fazer suporte na linha verde dos 20 períodos ou não se não fizer poderemos estar perante mais uma descida do dólar para ir testar os suportes mais abaixo era o que eu esperava que acontecesse porque é sempre bom ver o dólar a descer e a Bitcoin inversamente a subir portanto vamos ver se isso acontece mas o facto de ter sido rejeitado 4 vezes aqui já é muito bom na minha opinião aqui no ouro finalmente temos o ouro a tentar fazer o breakout da cup and handle esta cup and handle fantástica que demorou 11 anos a construir e neste momento estamos aqui na handle e dentro de um downtrend channel o ouro está a tentar fazer portanto aqui fazer aqui o breakout deste canal descendente vamos ver se são os que se consegue mas já se está a juntar aqui muita coisa temos o topo do canal temos aqui os 50 a linha dos 50 períodos também já a vir por aí abaixo portanto neste momento o ouro está em price squeeze também entre os 100 períodos e os 50 vamos ver se consegue ou não rebentar apesar do RSI está bastante positivo com o RSI está a apontar para cima quase num grau quase numa inclinação de 45 graus portanto parece bastante bom com boas perspetivas de fazer aqui um breakout se fizer aqui o breakout é muito possível que o ouro daqui para a frente comece a ficar a boliche a sério visto que podemos ter um breakout da cup and handle portanto vamos ver como é que isto evolui o ouro é muito lento é um caracol comparado com o bitcoin portanto o pessoal está habituado aos mercados da bitcoin e vê oscilações brutais no ouro isto não acontece portanto demora imenso tempo vamos ver quanto tempo demoramos para sair aqui deste canal daqui para a frente agora o SMP está-me a surpreender novamente continuamos em subida eu achar que íamos fazer aqui uma correção ABC portanto A B e C afinal o B lixou-me e já temos um novo all-time high hoje hoje não porque hoje é sábado mas foi ontem temos um novo all-time high no S&P 500 portanto aqui tínhamos tido o anterior all-time high que foi basicamente aos 45 45.85 e aqui já tivemos um all-time high de 45 59.67 portanto na sexta-feira surpreendeu toda a gente e fez um novo all-time high que eu não estava à espera sinceramente porque com a hiperinflação do dólar que está a começar eu esperava que isto continuasse a descer mas pelos vistos eles devem estar a injetar dinheiro à maluca neste mercado para isto acontecer portanto vamos ver quando é que isto explote tudo algum dia a desplodir porque ele não pode continuar assim eternamente vamos ver o que é que acontece mas pronto neste momento está com um novo all-time high na vela semanal é bastante bullish sem dúvida o RSI nem sequer está a overbote portanto ainda tem mais espaço para subir e o MACD já está a inverter a linha azul já está aproximado da laranja portanto novamente indicação na semanal de que isto vai continuar vamos ver o que é que acontece aqui temos o Outloop final da Bitcoin que eu queria só referir uma coisa que ainda não está representada neste gráfico eu hoje estive a ver não sei quantas pessoas aqui no vosso aqui no café das velhas é que segue o Alessio Rastani mas o Alessio Rastani hoje fez um vídeo bombástico em que diz que se enganou na contagem das Elliot Waves e parece que afinal não estamos na onda 5 atenção a onda 5 não é esta amarela é a onda 5 do longo term que vem desde o início da Bitcoin desde 2010 que era suposto terminar agora acima dos 100 mil mas que ele diz que afinal enganou se esteve a analisar melhor e parece que estamos na onda 3 portanto significa que vamos subir muito mais mas ele diz que cuidado porque a onda 4 que é a onda corretiva depois de chegar aos 120 ou aos 150 mais ou menos é o que ele prevê vamos ter uma correção valente e portanto antes de continuarmos para o meio milhão como toda a gente quer que a Bitcoin chegue a meio milhão antes disso ainda vamos ter uma onda 4 bastante grande de correção e portanto vamos ver onde é que isto vai dar ele diz que só para a semana é que vai apresentar os valores corretos no entanto o meu gráfico aqui continua válido porque esta onda amarela 1, 2, 3, 4, 5 mantém-se ele está a falar é da outra onda que vem desde 2010 e que era suposto terminar aqui também com um 5 mas que ele diz que afinal já não é um 5 nessa é um 3 e portanto vamos ver eu vou também analisar isto melhor e muito provavelmente daqui para a frente depois vou se houver alguma alteração a este gráfico eu vou informar como é óbvio mas continuamos válido no amarelo e no verde nesta contagem Heliot porque eu não tenho a contagem dele que vem desde 2010 eu tenho só a parte final que é esta parte amarela e a parte verde que corresponde à quinta onda desta onda toda que vem desde 2018 portanto neste momento continuamos a fazer a onda 3 eu mais uma vez é outro motivo pelo qual eu não acredito que esta correção vá durar muito mais tempo porque nós na onda 3 temos que acompanhar a onda e portanto já fizemos aqui uma boa correção eu acho que vai haver aqui inversão do preço e vamos continuar a subir para completar esta onda 3 vamos ver até onde provavelmente vamos até ao primeiro nível da cup and handle que é os 74 ou 75 mil dólares e pronto basicamente era isto que eu tinha hoje para vos dizer a não ser que haja aí alguma pergunta buckle up buckle up exatamente buckle up 500k 500k tu deste um número fenomenal eu dei o mesmo número que o Alessio Rastani que é um gajo super conceituado portanto eu sei eu sei isso pá malta vai já começar a comprar bitcoin não atenção atenção vamos com calma vamos com calma porque vamos com calma porque o Alessio Rastani disse no vídeo dele eu estive já a ver o vídeo duas vezes mas vou ver outra vez ainda para ter a contagem certa dos Elliot Waves aqui no meu gráfico ele diz que esta correção 4 que muito provavelmente vai começar depois de atingirmos os 100 120 mil ele ainda não tem valores certos para os targets ok ele falou em 120 100 120 140 à volta disso mas ainda vai analisar melhor ele diz que essa correção 4 poderá demorar bastante tempo muito tempo mesmo ou seja podemos estar a falar de uma onda 3 para 4 que vai durante metade de 2022 até ao final de 2023 ele disse mesmo pode mesmo acontecer 2 anos e depois então fazer a última onda 5 fazer a última que poderia levar a Bitcoin até ao meio milhão mas isso estamos a falar 2025 26 27 segundo a perspectiva dele segundo a perspectiva dele então teria um segundo Crypto Winter não é? sim ele diz que esta onda 4 com o tamanho que nós já estamos no mercado poderia até ser considerado um bear market se demorar para aí um ano e meio dois anos por exemplo ok já agora há aqui um comentário que eu até achei interessante bem eu também que não sou analista do que do Miguel Costa analisou a partir de 2010 e 2008 2009 estes não contam? não não conto pois não ele não usa o primeiro quando é que isso não era qual é que é a vossa referência? 2011? a minha referência é esta este é o gráfico que tem mais histórico que tu podes ver na Bitcoin é este que eu estou a usar aqui eu posso te mostrar onde é que ele começa não há mais em 2010 não é? isto começa em deixa-me só fazer aqui um zoom um bocadinho maior senão não consigo ver qual é a vela isto começa em julho de 2010 isto é o que existe mais antigo da Bitcoin não há mais antigo do que isto isto é o index do TradingView foi buscar toda a informação possível da Bitcoin e só a informação desde julho de 2010 pois ok é portanto não é possível fazer análise antes disto não é até lá era Bitcoin era trocado em peer-to-peer ou exchanges muito underground não é que nem havia sequer exchanges não falam que existiam já umas exchanges eu não os conheço de facto mas que já existiam umas exchanges mas era tudo muito underground sem publicar feeds não havia um preço definido quer dizer uma podia fazer o preço não havia eram eram mercados eram mercados de price não é price discovery que se dirige mas de pesquisa de preço mercados de exchange de compra e venda ou procura de preço descoberta de preço mas eram muito underground estamos a falar de sites com muito underground aliás as primeiras exchanges surgiram num contexto muito underground hoje é que já não hoje já podemos dizer que isto são produtos de massas mas mas até há uns anos atrás não era qualquer um que acedia a Polioniex ou a Bitfinex a primeira a primeira exchange séria que apareceu foi a Mt. Gox e vê no que deu exato eu não tenho problemas nenhum em dizer eu o gráfico eu sou um utilizador não pago sou um free user de TradingView não pago subscrição e o gráfico DTC ou ST que eu mais sigo é da Bitfinex eu sigo o feed da Bitfinex e não não negociei na Bitfinex mas é esse que me dá mais confiança e me transmite mais confiança eu em termos de análise como como tenho que fazer uma análise normalmente abrangente prefiro usar o index do TradingView porque o index do TradingView não só faz o update em real time a cada segundo está sempre a fazer o update não é como o BLX que antigamente se usava que só fazia o update uma vez por dia o novo index da TradingView faz o update em tempo real segundo a segundo e contém todos os preços de todas as exchanges que fazem parte do TradingView de todos os feeds de todos os feeds exatamente portanto para mim a nível de análise técnica de subscrição não é não podes usar podes usar eu posso te pôr aqui para tu veres qual é por acaso acho que não porque não faz parte do não faz parte do coiso pago mas eu posso dizer qual é posso dizer qual é vens aqui ao cripto já agora vens aqui ao cripto portanto pões BTCUSD não sei se estão a ver bem agora assim portanto faz o search pões BTCUSD escolhes aqui no filtro cripto e é esta linha aqui que tem o símbolo do TradingView e diz Index é este aqui pronto se tu usares este ele é alimentado de todos os feeds de todo lado ele vai buscar informação a todas as exchanges que fazem parte do TradingView portanto que têm feed no TradingView e faz um update em tempo real portanto é bastante interessante do ponto de vista da análise técnica porque assim tem informação de todas as exchanges em conjunto basicamente é um Everett estás a ver é um Everett que ele faz vê aí o gráfico da Bitstamp está aqui o Miguel Costa a dizer que tem desde o início a Bitstamp não tem a Bitstamp não tem desde julho de 2010 acho eu mas vamos ver vamos ver eu antigamente usava a Bitstamp também agora não era nada disso que eu queria fazer desculpa lá agora já não consigo ok estou na Bitstamp não estou no Index já tenho que ir aqui a Bitstamp e agora pôr isto em alto e agora andar com isto para trás mas vou pôr na semana porque senão no dia não cabe a Bitstamp tem desde agosto de 2011 agosto de 2011 é assim o que está mais completo é realmente o da TradingView é o Index da TradingView tem desde julho de 2010 não há mais completo do que esse porque eu lembro-me que há uns tempos andei à procura e não havia a Bitstamp tem realmente bastante informação mas começa em 2011 praticamente um ano depois do outro do outro Index ok está esclarecido deixem-me só pôr isto como estava ah tenho que pôr isto no diário ok e bom e alguma pergunta alguma pergunta para mim ou nem por isso eu aqui no chat não estou a ver a pedem-te análise de Solana é pá posso ver o Itério porque o Itério está escondido está escondido está escondido o Itério maximalista e olha olha aqui a semana passada eu fiquei bueda de mirada com o António então parece que saiu de um louco que saiu da casca quando ele fez aquele tweet qual? qual? qual tweet? o António o António está mas mano se você tem casca quando postaste ah o meme o meme que eu fiz aquele meme que ele fez comigo o António podia ser eu podia ser o Nelson até o Paulo mas eu falei o António mas estás a falar daquele meme que ele fez de mim sim do meme do Ethereum com a tua frase ah faz-se tu que fizeste António é isso ou está? o António o António estava inspirado designs grandes coisas e estava e estava bastante giro estava bastante engraçado estava bastante engraçado e eu no Twitter o tempo livre do Tinder e então olha foi para o Photoshop é verdade mas olha o António por acaso eu já não me lembrava disso mas eu quando vi o meme fortei-me de rir estava muito engraçado e eu disse isso no Twitter até disse várias vezes aliás até fiz retweet acho eu a dizer que o mimo estava muito engraçado e gostei agora é assim mas eu também disse uma coisa que vocês ainda não fizeram que é aquele da cabecinha de fora essa também ficou essa também ficou esse aí também merece um mimo também merece um mimo ou não? se calhar foi por causa disso que baniram o canal acha? agora vou banir o canal do Paulo olha o Paulo somos cinco é queimar é queimar o canal não falta ó Paulo se este teu canal também for banido agora já sabes que é da cabecinha de fora pronto é da cabecinha não não foi não não foi nós vendiram-nos o canal eu tenho praticamente apesar de nunca vamos saber o YouTube nunca vai divulgar mas eu tenho praticamente a certeza foi alguém um dos haters de quarto que também tem há a ter haters que juntou um exército de haters e vieram denunciar o canal como tendo a divulgar uma coisa qualquer como perigoso sim mas normalmente quando é oh Nelson quando é essa situação eles depois da revisão veem que aquilo que foi reportado não corresponde à verdade e devolvem o canal portanto sim sim devolvem o canal é devolvem o canal mas eu acho que também pode ter sido um bot pode ter sido um engano de um bot que anda à procura de coisas para banir e pode ter sido enganado por qualquer coisa pode ter sido nós nunca vamos saber eles não dizem eles não dizem a não ser que eles digam mesmo atenção é este certo aqui tem que ser silenciado ou ou removido e aí nós vamos descobrir quando eu há bocado expliquei quando eu há bocado expliquei quando entrei em live convosco quando eu expliquei do meu canal quando foi banido tu não estavas aqui mas eles nunca dizem eles ou devolvem o canal ou dizem que ficou mesmo banido para sempre mas não dão o motivo pelo qual isso foi feito por exemplo a mim devolveram o meu canal passado 3 dias mas nunca me disseram porque eu perguntei mas nunca me disseram porque é que foi banido deve ser política deve ser política lá dos advogados deles para não divulgar nada porque pode pôr o Youtube em risco de um processo ou qualquer coisa e eles refugiam-se nos termos e condições pronto temos que aguardar temos que aguardar mais do que isso não podemos fazer nós já fizemos tudo o que tínhamos ao nosso dispor o resto é a gente depois devemos dizer se avançamos ou não avançamos para a guerra se decretamos e declaramos guerra ao Youtube mas isso neste momento ainda estamos na ação diplomática nesta fase ainda estamos na ação diplomática eles que se metem ao pau porque há sempre o risco de nós declararmos guerra inclusive as movimentações dos nossos tanques e dos nossos bater-chips e a força aérea estamos a posicionar-nos eles também têm que se defender pronto eu acho que o mais eficaz o mais eficaz é fazer barulho no Twitter porque aquele user que é o Team Youtube que são os gás do suporte se vocês fizerem bastante barulho com eles eu acho que aquilo ajuda um bocadinho eles têm um Zuka que responde lá as mensagens nós nem respondem tem medo mano se calhar foste tu que mandaste no Twitter não o Brazuca não eu quando fiz barulho sobre o meu canal fiz em inglês portanto eles responderam logo se fostes ao Team Youtube e fostes a tweets e respostas tu vês que estão sempre a responder a cada minuto eles respondem muito rápido e tens lá o Brazuca a responder e que é tudo é legal tens que ver tens que ver o gajo a responder mano mas a nós não responde cabrón temos que lá ir temos que ver isso pá querendo roubar o ar de porta é normal é porque está com ela entalada com ela entalada ou o cabecinho fora pá temos que avançar com os tanques temos que avançar com os tanques mesmo estacioná-los à fronteira do Youtube os nossos tanques olha se calhar foi o cripto da boceta sou cripto da boceta e comecemos também comecemos também a abastecer os nossos mísseis nucleares comecemos a abastecer e a abrir os silos também é uma boa mensagem abrir os silos dos nossos mísseis nucleares mas pelo menos vocês não foram banidos a meio de um live isso é que é uma experiência engraçada porque eu quando fui banido eu estava a meio de um live e continuei a falar para o boneco aí é eu só me apercebi que tinha sido bonito para aí 3 minutos depois estar a falar 3 minutos já para ninguém estar a ouvir mas pronto só depois é que avisam manda-lhes ir queres ir a Etta queres mostrar um bocadinho os teus dots em Ethereum ah ok vamos ver o que é que eu tenho aqui porque eu não tenho atualizado os gráficos mas vamos ver ora Ethereum o que é que eu tenho para aqui vamos lá ver aqui eu acho que tinha já não sei se era no MRI se era no outro mas vamos ver onde é que está o Ethereum já não vou lá há tanto tempo já não lembro onde é que isto anda ah está aqui o Ethereum para mim é assim eu normalmente não vou muito aos gráficos do Ethereum porquê? porque eu estou só à espera que ele chegue a 0.1 portanto continuo à espera sim sim já disseste aqui Ethereum Ethereum aqui ok só tenho este que estranho pensava que tinha aqui outro gráfico do Ethereum deixa-me ver como é que isto anda no semanal temos um Cup and Handle logo assim que eu abro o gráfico vejo logo temos aqui um Cup and Handle e temos um Breakout do Cup and Handle portanto ele está basicamente a fazer o que a Bitcoin está a fazer isto é bullish na minha opinião é bullish mas isto é atenção isto é o Ethereum versus o dólar portanto não estou a ver contra a Bitcoin é isso que eu ia pedir a ver se podes mostrar o versus BTC ah ok então se querem o BTC é outro que é este aqui BTC Ethereum BTC acho que é este pois era aqui que eu tinha os gráficos já está muito parecido também deixa-me só ver como é que isto anda em termos de ah temos este glitch reparem que aqui também houve um glitch na Coinbase esta vela que estão aqui a ver isto também foi um glitch que houve na Coinbase por isso é que eu nunca posso pôr esta vela senão isto não se vê nada aqui no gráfico portanto isto é o all time high contra a Bitcoin de de 29 de janeiro de 2018 foi quando a Bitcoin começou a corrigir por aí fora e o Ethereum continuou a subir portanto neste momento estamos naqueles níveis que eu já tinha definido nos 38% de Fibonacci que foi onde parou a subida reparem como o Fibonacci é e isto volto a dizer o gajo que teve ontem no meu stream o Fiboswani é fantástico o Fibonacci realmente é fantástico chegou aqui aos 38% que é basicamente o nível de resistência do último swing high que tinha havido e um bocadinho abaixo mas chegou aos 38% parou isto é isto é super interessante de ver aqui reparem como foi certinho eu tinha aqui estes 38% há imenso tempo antes desta subida e o tipo chegou ali bateu e voltou para baixo isto basicamente está a fazer um cup and handle também só que na minha opinião aqui esta handle já está um bocadinho estendida demais foi um bocadinho demais relativamente ao tamanho da cup mas eu vou fazer aqui um zoom nisto só para vermos um bocadinho melhor e se eu fizer muito zoom ainda vejo a Vitálica se eu fizer muito zoom ora deixa cá ver temos aqui esta cup and handle começa aqui vem até aqui vem cá para baixo este nível basicamente e já mas isto é uma mini cup and handle depois temos uma grande que ainda não vos mostrei e aqui temos o canal da handle basicamente fez isto e isto só que esta handle já está bastante estendida normalmente o que é que acontece normalmente o que acontece é isto este é o tamanho da subida muito provável que vai acontecer num breakout vamos até ao topo da cup agarramos nisto e pomos aqui pronto portanto o próximo target vejam que bate precisamente com os 50% de Fibonacci o que é super engraçado esta handle isto para ser uma cup and handle perfeita normalmente a handle só pode vir até 50% da descida ou seja do tamanho total da cup esse 50% é basicamente onde ele está agora portanto ele já foi muito mais abaixo no entanto não invalida a cup and handle é apenas uma das propriedades que podia estar melhor e não está pronto se isto realmente for validado como cup and handle com um breakout a partir deste nível aqui o nível é mais ou menos 0.076 é mais ou menos o topo da cup se o Ethereum contra a Bitcoin continuar a subir e fizer aqui um breakout desta zona ou seja se validar com o breakout e continuar a subir esta cup and handle o próximo target será à volta dos 0.096 ok é esta a análise que eu faço no short term agora se vocês repararem isto pode ser considerado uma cup and handle dentro de outra cup and handle que é e ser esta cup ser a handle toda só que isso já é um bocado já é um bocado esticado já é um bocado estar abusado a sorte eu podia fazer aqui outra cup basicamente foi quase ao mesmo nível exatamente aqui até aqui sendo esta a cup e sendo isto a handle mas isso já é um bocado esticar aqui um bocado já estou a esticar um bocadinho acho que esta cup já não corresponde bem às propriedades de uma cup and handle mas pronto mais no short term para quem está interessado no short term para quem está interessado neste momento o Ethereum contra a Bitcoin também está bullish custa-me dizer isto um bocadinho mas está portanto é possível que haja aqui um breakout desta handle que já foi um bocado mais abaixo do que devia ter ido mas pronto é possível que haja aqui um breakout só ver um breakout aqui deste canal descendente e ultrapassarmos a altura máxima da cup que está mais ou menos nos 0 nos 0.076 o meu próximo target é à volta de 0.09 0.097 0.096 mais ou menos basicamente é isso isto é uma análise assim feita um bocadinho em cima do joelho porque eu não tinha olhado para o gráfico do Ethereum já há bastante tempo mas pronto saltou-me logo à vista esta possível cup and handle aqui e de facto o Ethereum está contra a Bitcoin nesta última semana tentado forte está a subir um bocadinho relativamente à Bitcoin aliás eu lembro dele estar mais ou menos 0.06 e agora está a 0.067 ou seja é efetivamente uma pequena subida relativamente à Bitcoin e até pode estar relacionada com a dominância se vocês repararem a dominância da Bitcoin aqui ah eu não estive a mostrar isto em full screen e aí pá ganda merda mas deu para ver espero que tenham visto bem portanto agora vê-se melhor acho eu vê-se melhor a cup and handle desculpem lá outra vez esqueci-me a pôr em full screen portanto basicamente o que podemos esperar daqui é um breakout de handle deste canal descendente se acontecer chegarmos ao nível da cup só para repetir um sumário aos 0.076 se houver um breakout dessa zona com continuação de upside o próximo target está mais ou menos aqui nesta zona dos 0.096 0.097 pronto basicamente isto é o short term contra a Bitcoin e esta subida do Ethereum que vocês estão a ver aqui já esteve bastante mais abaixo já foi aos 0.058 0.058 pode estar efetivamente relacionada com esta pequena correção aqui na dominância da Bitcoin se vocês repararem a Bitcoin já esteve nos 48% que é o topo desta vela vermelha mais ou menos ali e esta correção que fez até aos 45% novamente pode estar relacionado em grande parte com o Ethereum porque tem mais volume do que as outras moedas o facto do Ethereum ter-se valorizado um bocadinho relativamente à Bitcoin portanto o Ethereum aqui a contribuir para um bocado da perda da dominância da Bitcoin basicamente muito fácil de ver logo devido a esta subida semanal que temos aqui no Ethereum portanto isto é a análise semanal nada assim do outro mundo foi só para dizer mais ou menos muito rapidamente a quem gosta do Ethereum que neste momento ciste-se verificar este breakout e continua a subir eu agora acabei de ver a vela a subir um bocadinho portanto o Ethereum continua a valorizar um bocadinho relativamente à Bitcoin e se houver um breakout efetivamente aqui deste canal descendente eu fico mais bullish pronto basicamente é isso próximo target reparem que o próximo target reparem que o próximo target vai ficar muito perto do valor que eu quero que é o 0.1 ou seja o 0.1 agora pronto basicamente ah tenho que fazeres um alto isto e onde é que estamos estamos aqui pronto eu vejo Ethereum no dólar a posicionar-se a bons preços cortar-se cortar na casa dos 5 se o mercado continuar ascendente como está cortar na casa dos 5 5 e tal eventualmente 6 não vejo Ethereum a Ethereum a 2 dígitos há muita gente que aponta Ethereum a 2 dígitos 10, 11, 12 eu pá este ano estás a falar em dólares estás a falar em dólares em dólares ah ok sim não onde vais mas pode ser pode ser que aconteça a minha expectativa é que com o lançamento da rede 2.0 definitivamente Ethereum não consiga aguentar estes preços eu acredito sabido quando foram os 100 mil eu acredito ao contrário eu não vejo isso assim se a Bitcoin for aos 100 mil até ao fim do ano se a Bitcoin for aos 100 mil até ao fim do ano eu acredito que o Ethereum possa dar um salto dos 4 mil para os 7 8 é é como eu pronto eu acredito que o Ethereum a não ser que depois a Bitcoin corrija bastante e o Ethereum continua a subir e faça os tais 10 mil aí nessa altura ou contra a Bitcoin fazer o ponto 1 contra a Bitcoin fazer o ponto 1 mas já no próximo ano já não neste ano eu acho que vai valer mais que isso mas não eu estou a dizer não atenção se a Bitcoin for aos 100 mil se a Bitcoin for aos 100 mil tu estás a deduzir que o Ethereum pode chegar a ponto 08 não vocês estão pois vocês estão a deduzir que Ethereum vai só ganhar valor porque a Bitcoin subiu o valor em dólar correto? vamos lá ver deixa-me só simplificar deixa-me só simplificar para tu perceberes bem se a Bitcoin se a Bitcoin bates em capa com toda a certeza que a Ethereum vai passar o ATH dela em Bitcoin a seguir o all-time high de quê? o ATH em Bitcoin contra a Bitcoin estás a falar do ponto 14? já duvido que faça isso este ano duvido eu vou te dizer quando é que o Ethereum é capaz de fazer isso porque agora tens não esqueças que agora tens coisas que não tinhas antes sim mas eu vou te dizer quando é que eu acredito que o Ethereum faça os 0.14 se a Bitcoin for aos 100 mil eu acredito que o Ethereum vai continuar vai continuar a subir sempre atrás da Bitcoin e é capaz de chegar novamente aos 0 aos 0.08 onde já esteve 0.081 mais ou menos o Ethereum só vai fazer 0.14 se a Bitcoin for aos 120 ou 150 e depois fizer uma grande correção até aos 70 mil outra vez é aí que o Ethereum é capaz de fazer os 0.14 então o que é que achas quando atingir o 100k o que é que achas vai acontecer não vai haver porque assim enquanto a Bitcoin distribuído por altcoins se tu reparares o que tem acontecido sempre que a Bitcoin vai num ciclo até fazer o topo é o Ethereum normalmente vai atrás e vai sempre ali entre os 0 entre os 0.06 0.08 0.07 vai sempre nesta onda atrás da Bitcoin quando a Bitcoin faz o topo e entra em correção é quando o Ethereum dispara beneficia da queda da Bitcoin e então aí ultrapassa o 0.1 foi isso que aconteceu no outro all time high mas não precisa de ir aos 130 porque é assim o all time high de 0.14 se chegar ao 100k e o dinheiro e as Bitcoins forçarem a distribuir por outras moedas ou que nós chamámos alt season ela aí obviamente provavelmente vai bater o ATH mas o alt season só acontece obviamente que é sempre depois quando a Bitcoin parar o alt season normalmente só acontece quando a Bitcoin já está em correção que foi o que aconteceu em 2018 exatamente tu tiveste o alt season em janeiro não tem que ser não tem que ser aos 130 se ela chegar ao 100k e começar a corrigir ou estabilizar não, não, não atenção eu estava a mandar valores para o ar eu estava a dizer 100k, 120k, 130k quando fosse o topo ok? ou seja o que é que aconteceu em 2017 a Bitcoin fez o topo no dia 17 de dezembro de 2017 e o Ethereum só fez o all time high contra a Bitcoin a 29 de janeiro portanto quando a Bitcoin já vinha por aí em queda é aí que ele faz o ponto 14 e é isso que eu estou à espera que aconteça novamente agora é se a Bitcoin fizer um topo quando fizer a correção é que o Ethereum passa do ponto 1 é aí que ele beneficia do decréscimo do valor da Bitcoin para aumentar o rácio contra a própria Bitcoin porque normalmente quando a Bitcoin vai em subida o Ethereum nunca consegue passar do ponto 08 não é só quando a Bitcoin está a cair que as altcoins ganham dominação normalmente é quando ela estabiliza também é quando acontece a altseason quando a Bitcoin anda de lado durante algum tempo mas atenção atenção mas atenção que esse padrão esse padrão pode perfeitamente ou vá esse paradigma pode-se perfeitamente ser inviabilizado com a existência de DeFi e DeFi está distribuído por N protocolos neste momento num cenário de bear market bear market compulsivo que se cafeta todas as criptomoedas que são no mercado ninguém falou em bear market falámos em coleção coleção é que tiveste dos 70k aos 30k pronto oh Nelson quantos milhões é que tem o DeFi quantos milhões é que tem o DeFi neste momento está no recorde bateu o até no recorde está acima dos 100bis está a quanto está a quanto é assim DeFi já estava acima dos 100bis mas nem está em price discovery os principais protocolos não mas o que é que é bis o que é que é bis está a quê 100 milhões 100 milhões estás a falar do quê 100 bilhões DeFi tem um tabel de mais de 100 bilhões 100 mil milhões 100 mil milhões ah bom tem outra conversa eu não estava a perceber o bicho e está e está no ATH tens o ATH se não me engano ontem ontem ok ia mostrar aqui mas pronto sendo assim estamos a falar de outra coisa é não não aí é que está hoje hoje nós temos hoje nós temos hoje nós temos instrumentos que tínhamos antes e estes instrumentos servem mesmo para calcular situações de correção nas criptomoedas nos ativos tradicionais e quando chamo tradicionais atenção não interpretem aqui ativos tradicionais criptomoedas tradicionais bitcoin ethereum litecoin monero faça atenção 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 já estamos já estamos já estamos já estamos a falar que estas moedas são tradicionais quando eu digo já estamos já estou porque hoje temos estes novos instrumentos que permitem ser permitem refúgio permitem o refúgio dos investidores num cenário de correção desses ativos isso já aconteceu agora durante esta fase de correção anterior a que estamos assistindo mete-me no DeFi Lama ou ao Paulo se faz favor que ele agrega todo o DeFi do ecossistema cripto em que verificamos que houve aqui um impulso de DeFi um resgate em DeFi por isso eu não estou tão certo que concordo contigo quando dizes que atirem a companhia bitcoin sim numa razão de velocidade completamente diferente de pressão também diferente mas acompanha mas não estou tanto contigo quando tu dizes assim se bitcoin for dos 120 para os 70 é aqui que nesta altura Ethereum pode recuperar e atingir o ATG em conversos de bitcoin eu aí não estou tão certo disso mas no teu entender o que é que acontecia o Ethereum também caía bastante o Ethereum também iria cair sim ou seja então não caía passar o ponto 1 é isso que estás a dizer poderia não passar o ponto 1 Ethereum vai se manter resiliente na medida em que Ethereum como utilitário no ecossistema DeFi as pessoas vão precisar sempre de o procurar vão precisar de o ter para poderem falar com os restantes protocolos em DeFi vai-se manter sempre resiliente mas não numa perspectiva de um versus o outro Ethereum versus bitcoin isso aconteceu em 2017 pode não repetir-se agora num cenário mais claro a história nunca se repete exatamente da mesma forma mas às vezes rima é é claro ou seja eu estou a dar outra perspectiva pode acontecer não exatamente a minha perspectiva a minha perspectiva é termos uma bula até o próximo alling não concordam comigo não é é é demasiado otimista não eu já disse várias gente nós vamos votar em mercado positivo não é com as suas coleções como tivemos estas 60 aos 30 e tal o que foi isto o mercado continua positivo na mesma eu acho que se vamos ver um beer market depois a dual um beer market um beer market eu acho que vai ser uma uma bula estendida é assim eu também começo a achar vai apanhar o próximo alling e depois vamos ter provavelmente um beer um beer um beer eu continuo eu continuo crente que até ao fim do ano é possível eu também não me importava eu também não me importava ó João eu continuo a acreditar que até ao fim do ano é possível os sem capa eu continuo a acreditar que podemos fazer os sem capa até ao fim do ano até ao final de dezembro mas eu não disse que ia ser o topo eu já acredito cada vez mais que o topo pode ser entre janeiro e março no primeiro quarter 2022 portanto está difícil de ser um topo em dezembro opá mas é assim mas toda a gente também muita gente discutiu para os 60 e tal quer dizer ela veio aos 30 ah isso foi o Benjamin isso foi o Benjamin mas já estava toda a gente a falar toda a gente salvo seja a falar que já estávamos a entrar no beer market vocês já acham que isto foi um beer market claro que não de todo de todo pouco afetou o mercado o mercado eu digo um beer market quem é que disse aqui dezenas de vezes que aquilo não era beer market nenhum quem foi? não estou a falar não estou a falar aqui pois mas houve muita gente houve muita gente que viu a correção dos 56% e diz estamos a entrar no beer market e que não era beer market nenhum nunca foi nunca foi não era beer market mas vá era um beer period sim um beer period aceito um beer period um beer period é uma correção mano tipo é uma correção sim é uma correção no máximo aceito sei lá um um beer um beer trap um beer trap espera é isso que eu ia dizer ok isso eu sou capaz de aceitar não mas não era um beer trap era um beer trap um beer trap beer e eu caí nela eu caí nesse beer que eu fiquei com aqui cheio de cerveja eu já aprendi duas coisas é o beer trap e o alvin e os kills não é? é? o alvin não eu continuo a achar que é muito acho que é muito difícil vermos um o mercado entrar entrar em em falência nos próximos nos próximos tempos quando digo nos próximos tempos falo um dois anos três sim e chegando aí e chegar aí já tens mais coisas para especular tens etéreo 2-0 tens o alvin bitcoin tens o atenção atenção ao onda 4 corretivo e não te esqueças de uma coisa é e não te esqueças de uma coisa porque daqui a três anos vais estar ainda a especular sobre o smart contratizado portanto vamos ter muito não te esqueças oh João não te esqueças 7.0 testes exatamente João não te esqueças da onda corretiva 4 do Alessio Rastani que ele diz que vamos que vai ser bastante longa portanto cuidado sim mas eu acredito ser longa mas não agora não é só depois de fazermos a onda a continuação desta até ao fim até aos 120 e depois é que vamos para uma onda 4 vamos ver o que é que isto dá eu vou analisar isso ainda eu vou analisar e para onde e para onde nos vai levar a onda a onda 5 a última a última ele diz a última ele diz que a última onda 5 que poderá ser em 2026 25 26 27 meio milhão meio milhão na bitcoin não mas a onda corretiva ah a onda corretiva onde é que pode ir para baixo ele ainda não analisou isso ele vai fazer isso amanhã e vai publicar depois ele disse que ia ver os níveis amanhã ah pessoal bateu-se em cá mas é assim há uma coisa que nunca pode acontecer vai cair 40 mil dólares há uma coisa que nunca pode acontecer que é a onda 4 nunca pode ir abaixo da onda 1 portanto há aí um limite aprendi essa merda bem pessoal se vocês quiserem continuar aí a 4 eu posso me pirar é pá a conversa estava tão boa não é assim é não estava mas vá pá vai lá então vou dar o óleo mas é assim para teres teus compromissos também ok pessoal então olha obrigado um grande abraço meu muito obrigado abraço para vocês e espero que isso corra tudo bem com o youtube obrigado tens vindo substituir hoje o Daniel também ah na boa sim sim se eu hoje não podia se tivesse alguma coisa pronto não podia mas hoje não tinha nada não importa nada substituir o Daniel na boa sempre na boa portanto e espero que vocês recuperem o canal assim que possível e corra tudo bem e lhe esqueças do beer no próximo vídeo teu eu quero te ouvir a dizer beer a beer a beer bom pessoal bom fim de semana para vocês e portem-se bem abraço tchau vou levar o Hugo à porta tchau 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 tchau